E aí galera, carnaval se aproximando, preste bem atenção, esse bichinho pode te dar 15 dias de atestado. É só você pegá-la, trazer assim, ó, você escolhe o lugar que é que é de ferroar, ó. Eu vou pôr pra ferroar aqui. Fica só uma semana parada, eu vou pôr no dedo. É, pra sarar, ó. Você vai e leva a mão assim, ó. E um, dois, três e aperta. Já! Ó, olha lá, ferrou, ó, ó. Soltou o ferrão aí, ó. Ó, tá vendo? Aí vai inchar. E você vai, sem judiar da bichinha, solte-a. E daqui a pouquinho você procura um médico pra dar o atestado. Essa aqui é, dois, três dias só. Se você quiser 15 dias, é só colocar aqui, ó. Ou então no beijo. Aquele abraço, bom carnaval!